Música Tem um cara aqui que tá querendo dar palavrinha com vocês Tem um cara que vem aqui fundamental nesse evento Acho que fundamental não, ele é o cara do evento, né? Fiquei mais no passeio lá, Anderson É através dele que estamos aqui hoje, graças a vocês também, é claro Faz barulho pra Anderson, faz barulho! Que legal, Anderson Fiquei à vontade, o palco é seu Mas olha isso, a galera, a nossa galera Queria agradecer a todos vocês que confiaram, né? No nosso evento Muitos comentários maldosos, dizendo que para o governo vim Tá estourado na cidade já São sete anos de evento É muito difícil a gente, quando não é da cidade, a gente chega de fora Muito difícil conseguir fazer o que não conseguiram, né? Eu queria agradecer a todos vocês que confiaram Queria agradecer àqueles também que disseram que não vinham Por que nos deu mais força de trabalhar, não é? A prova tá aí, entendeu? Queria agradecer ao pessoal da Vivo Sistema Que, porra, são só patrocinadores São irmãos que Deus me deu, né? Zé Rubens também Arrugou até confusão na rua, né? Lobão, presidente do clube Enfim, pessoal da Pitu Todos os patrocinadores, se eu for falar aqui, né, gente? São muitos, entendeu? Queria somente isso, agradecer, né? Meu amigo Elio também, que todo ano confia na gente, não é isso? Rosa Ivan Amaral Silvio Mestil Enfim, é muita gente Rádio 106, Rádio 95 Saiba por missão, não é isso? Esse é o Rádio Tá aí Quem disse que não vinha? Olha nós aqui Tu me arrumou um trabalho, cara Tu me... O que tem de cara aí com raiva, bicho Por que? Morre eles se fudem Não, não Homens! Ainda mais se estiverem com as suas namoradas Não tenham ciúme de mim, tá? Isso aqui é só um teatro no palco Relaxem